A Expo Inter é uma exposição internacional de animais, máquinas e equipamentos agropecuários. Na verdade, ela faz uma síntese de tudo que faz parte da cadeia do agronegócio. Sem dúvida nenhuma, a Expo Inter continua sendo o grande momento do criatório, seja de ovinos, bovinos e equinos. É importantíssimo o fechamento desse ciclo genético que as associações promovem através do julgamento e que nós teremos aqui, então, ao final desse julgamento, o grande campeão ovino da raça X, da raça Y, para que se mantenha a continuidade e que não se perca todo um trabalho genético que começou, sabe-se lá, há quanto tempo. A gente seleciona cavalo há muito tempo. Começou 80 anos atrás com o meu tataravô, eu sou a quinta geração de Mário, então é de família, é de sangue e, se Deus quiser, nós vamos seguir por muitos e muitos anos. Conseguir terminar um ciclo num ano muito difícil, que com certeza vai ficar para a história, realmente é de grande admiração e de parabenizar a todos por esse evento. A gente faz o esforço, né, para, tipo, chegar na hora e dar o resultado lá em Esteio, né. Todo dia tem horário de tratado, não importa se está chovendo ou se está nevando. A gente começa, tipo, uns sete meses antes de ir para esteio. Para dar tempo, a gente ia amansar, para botar estado, tudo, sabe? Vinte e nove anos, vou com essa, vai dizer, vinte e nove edições que eu participo. Para vir a Expo Inter e disputar campeonato tem que ter genética e qualidade. E competência de quem trabalha no dia de campo lá, que não... A luta para chegar e botar um animal aqui dentro da Expo Inter não é fácil. Tem que ser um cara com muita dedicação. É uma família que a gente tem na Expo Inter. Quando eu chego aqui na Expo Inter, eu me sinto como está em casa. Quero agradecer em especial as 18 raças que estiveram presentes aqui no parque. Não foi fácil. Em menos de um mês, a gente teve que fazer toda essa mobilização e eles acreditaram onde colocaram 30% de uma Expo Inter normal, mais de mil animais para expor, aonde necessitava fazer esse encerramento dessa genética que o Rio Grande do Sul exporta no Brasil. Não foi muito aqui. Tchau.